MPB me convida Tema de hoje Ouvir música durante a gravidez é importante por um motivo científico, técnico, mundialmente conhecido, poderoso que é, que é bom, que é gostoso, que dá prazer Dizer que é bom e que dá prazer pode parecer pouco, mas na verdade é muito A música, trazendo bem-estar pra mãe, possibilita que ela lide melhor com as transformações que acontecem na gestação as modificações físicas, emocionais, através do não verbal que está presente na música que é, tá além do que a gente consegue lidar com as palavras e através do bem-estar que a música pode proporcionar A mãe ativa no corpo dela os mecanismos que estão ligados ao prazer ao conforto, libera endorfina então isso vai ser bom pra experiência dela na gestação e vai ajudar no desenvolvimento do bebê que vai se sentir acolhido, bem-vindo, confortável e dessa forma vai se desenvolver melhor A música contribui também pro aumento da autoestima e da confiança da mãe e facilita a formação e o fortalecimento do vínculo, do apego com o bebê Só o fato de parar pra ouvir música e a música pode ser ouvida não só com a audição, mas também com o corpo todo pode dançar, pode tocar o corpo, pode caminhar pode cantar principalmente, que é muito bom Só o fato de escolher uma música para se dedicar a esse momento pensar num lugar, numa posição, uma maneira de ouvir a música como o bebê cantar pra ele já fortalece muito o vínculo entre a mãe e o bebê e isso só tem benefícios pros dois Basicamente, o tipo ideal de música pra se ouvir durante a gestação é uma música que agrada a mãe que se encaixa com o que ela tá precisando naquele momento que vai dar o que ela precisa que tem a ver com a maneira de ser da mãe Isso quer dizer que ela não precisa ouvir música clássica só porque alguém falou que a música clássica é boa durante a gestação Se ela gosta de rock, ela não pode ouvir rock Tem um aspecto interessante nas canções de niná, nas cantilhas de roda porque são músicas que não tem muita dissonância que tem um ritmo mais constante e que também, de certa forma, facilitam que a mãe se conecte com esse mundo infantil Às vezes são músicas que ela mesma recorda da sua infância e traz essa conexão com o mundo infantil e traz uma relação mais forte com o período da gestação e com o feto A música durante a gestação não precisa ser alta Isso é interessante O bebê escuta muito bem dentro da barriga Ele tá imerso em líquido e ele consegue ouvir muito bem sem que o volume precise ser alto A quantidade de música pra oferecer pro bebê também depende do bom senso O bebê dorme uma boa parte do dia tem umas poucas horas de vigília e nessas horas ele vai ouvir música numa quantidade que não precisa ser demais pra não estressar o bebê Ele precisa de estímulo, de atenção, de carinho mas ele não precisa de excesso O bebê dorme uma boa parte do dia É muito legal É muito legal